Copa Mercosul noventa e oito, o timão vai partir pra cima, porque só a vitória interessa para a equipe de Luxemburgo, mas uma das forças do futebol paraguaio promete mostrar muita raça, Corinthians e Olímpia. Hoje, depois do programa do Ratinho, Copa Mercosul, só aqui, SBT é Brasil, é sistema brasileiro de televisão.